Olá, eu estou de volta para te mostrar a extratora profissional CarpeCleaner da VAP. Essa extratora da VAP é uma das máquinas mais eficientes para limpar sofás, colchões, carpetes, pisos e estofados, limpando profundamente diversos tipos de superfície. Ela funciona de três maneiras, borrifa produto e aspira ao mesmo tempo, somente borrifa e somente aspira. Possui 1.600 watts de potência, 265 milibar de vácuo e vazão de 1,7 litros por minuto. A capacidade do tanque é de 25 litros para água suja e de 6 litros para água limpa e possui cabo elétrico de 5 metros para facilitar a mobilidade. E esse modelo acompanha regulagem de sucção, bico rodo, bico estofado, duas extensões retas de plástico, mangueira de trabalho de 2,35 metros, filtro permanente, filtro de pano e porta acessórios. E para você adquirir sua extratora, é só acessar o nosso site através do link que está aqui na descrição e conferir as melhores condições de compra. Lembrando que a gente entrega em todo o Brasil. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui na Fábrica FK. Então não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e de acompanhar as nossas redes sociais. Te vejo já já no próximo vídeo. Tchau!